Estou pensando nas coisas que eu ainda não posso ter Mas que as luzes da cidade, ela pode me entreter Esqueci as consequências, deixei acontecer Talvez não saiba como ser, mas sei como não ser O dia nasce, a gente se mata em copos de doses amargas E aí, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, vou, ei, vou, ei, vou, ei, vou Ei, tô pra ir, tô pra ir Dupri tá chegando nessa fita, mano Cê sabe que eu tô na função O rap é um mar e hoje eu afundo sua embarcação Ei, vê se você pega, mano, que eu tô inspirado Se liga, meu mano, cê sabe que agora eu chego só nesse profissão Como o drop aqui na matada, não me paga de monstão Porque eu tava em Itaquera e você tava no Alacília A fundação de opressão Tá ligado, parceiro, que eu saio ileso Eu tava em Itaquera, dominado pelo menor E a opressão, você caiu pelo peso Pode paitão, meu mano, você pagou de retardado Não fala porque você conheceu ele lá Então me explana o cara Você tá ligado, mano, não entoco kimono Você sabe que eu faço um insano assim Eu olho pra você rimando, eu falo Mano, kimono ruim É nessa fita, no rap eu chego e mato Vocês tentam vencer, mas a incapacidade vai falar mais alto É desse jeito, meu mano, que eu chego agora E você já se fode, pode vir os dois Que com a gente você já não pode Eu falei de naufragar, só se preocupa com a views É Titanic, te mata e deixa o Rose e a ver na views Aê, você não saca, você é chacota Sabe que vai falar mais alto hoje, é sua derrota Tá ligado, parceiro bolado Alguém você não cita, você fica em cima do mundo Não vou citar que eu tomei ele lá Senão vou falar que o cara tirou no segundo Aí é fora, tá ligado, moleque Agora sentiu o rap que é viagem Não vou falar que eu conheci o cara Senão vou citar o pé dele que foi de cagoitagem Nossa, eu acabo aqui Olha esse talinho Pode crer Ele falou que era você Cara que termina Meu prê começou Deixa eu ficar no beat aí, vai Pode crer, mano, uma ver navio Você sabe nesse caminho Dois pau no cu vai levar pancada na cabeça Vai ficar ver passarinho Você tá ligado, mano, bagulho vai estar rodando Desse jeito não perde a linha Você cheira o pop igual o Mário Viu quando pega a estrelinha? Diferença de filme, agora você é freguês Então você se fode, aqui os fracos não tem vez Aê Você sabe né, mano, que eu chego agora nesse caminho Fazendo freestyle E agora você sabe que eu nunca fico sozinho É isso, mano, desculpa os MX aí E aí, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dopre e do Acabane Barulhos pro Exile e pro Jalel É isso, mano Paramente 1x0 os caras, os caras voltam Dopre e Acabane Não, pô Quem volta é eles Pode pá Vai pro beat lá Vai pro beat lá, ô seu bordo Atleta do Arlan Agora meu trio tá nesse improvisado Mas infelizmente nessa batalha O verso de vocês não tá hidratado É desse jeito, né, mano Que eu chego agora E nessa batida vocês aqui já se comove Explodindo a porra toda Tá ligado o vagabundo Que eu chego nessa fita explodindo com o molotov Pode pá, então Que eu vou fazendo a rima aqui Você sabe que é na instrumental Falou de hidratação Acha que tá bom, mano Feio pra caralho Com essa sua hidratação artificial Mas aí, pode pá Passei na que eu danço até um pango Porque eu tô Pique, MC, Igor Tá ligado? Bateu de frente Não aguenta com mais banda Tá ligado, só moleque bolado Calmo, calmo Que essa rima é minha Você falou Que nós fica vendo Passarinho Da hora eu tô rimando Cantando com coleirinha E tô feita levada, moleque Você tá ligado Que agora eu faço minha ideia Da hora eu se trombei Não vem pagar de crime não Porque você foi preso Roubando a bolsa da véia Ei Só que você sabe Meu mano Você é um cuzão E meu mano Pode ter certeza Que na intercalada Eu sou sagaz Ei Você falou Que eu tava preso Na fundação Como que eu tava preso Se eu que dei fuga em Alcatraz Você quer me zoar Agora que é sem desapego Você quer me zoar Logo você que parece suricate Misturado com morcego Aê Abre o olho Rapada Essa fita você nem consegue somar Cala sua boca Que nessa batalha Agora com certeza Eu já vou te decapitar Pode vai então Mano que eu vou Que mana que você Sabia que é bang bang Eu sou morcego mesmo Então olha só É lua cheia Tá de noite e hoje Você fica sem uma gota de sangue Tá ligado Joe Vou fazendo aqui Você só pagou de vacilão Mano falou que eu sou coleirinha Eu era quando eu era criança Agora eu sou colega do dragão É isso velho Aí parceiro essa rima é minha Agora você vai ficar debaixo do meu pé Por isso que eu falei que você é coleirinha Porque é apaixonado e tá dominado pela mulher É isso você sente só elevada Você falou que fez a fuga eu tô falando Mano você deu fuga lá no mar da filha Como nessa filha Foi eu que bolei o plano Ei ele até puxou gastação Mas cê sabe pra mim isso é limitação Você só um MC cuzão Que nunca vai conseguir trazer informação Ei Então pode ir pá moleque mano Cê sabe mano que agora você perde a batalha Você é um canalha Quer gastar e somente tá gasto É isso mano E aí gordinho prepara o mito aí É isso mano E aí vamos animar rapaziada Eu sei que o bagulho é louco Segura aí moção vamos botar Barulhos, barulhos Isso aqui eu vou todas as rimas do Exile e do Jalel A cabane do Pre É isso mano 2 a 0 a cabane do Pre